Rosângela vive em São Luís há mais de 20 anos, mas é a primeira vez que ela está curtindo o pré-carnaval de rua realizado pelo governo do estado. Eu não vinha no carnaval porque realmente eu tinha medo de assalto disso, daquilo. Hoje nós estamos vendo que o governo está fazendo uma programação bem familiar, bacana pra caramba, com toda a segurança. Então eu resolvi vir e me divertir, eu estou gostando demais. A folia dos blocos afro na Praça Maria Aragão e os grupos no trio elétrico na Avenida Litorânea fizeram a alegria do público este fim de semana. Moradora do Bacanga, Luziane faz parte do Mais Renda desde 2017 e conta que as festividades são uma oportunidade para aumentar a renda da sua família. Primeiramente é uma oportunidade que a gente tem que ter sabedoria de aproveitar e que cada dia a gente espera mais oportunidades que venham e que façam somar a nossa renda de cada dia. Neste fim de semana também aconteceu durante o pré-carnaval o lançamento do projeto Recicla Folia, realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que foi criado para valorizar o trabalho dos catadores durante esse período de festas carnavalescas. A SEMA vem para os palcos do carnaval do governo do estado do Maranhão com Recicla Folia. É o nosso bloco que une catadores para que eles façam a coleta desses resíduos e gere renda. Assim a gente une preservação ambiental com geração de renda. Catadora há oito anos, Luziane falou da visibilidade que esse projeto deu à sua categoria. Uma visibilidade para os catadores que antes não tinham e é muito bom esse projeto. Espero que continue, não só para a gente como cooperativa e associações, mas para outros também. Música Música